O pessoal é esse Almigos, aqui na faixa da Matriz Feira de Adoção. Nossa amiga Gleice. Gleice, quanto tempo tem essa ONU? A ONU tem quase dois anos. Quase dois anos. E como é que surgiu essa ideia, todo esse processo? Tem quantas pessoas hoje participando? Começou por conta de um cachorro. Quantas pessoas participando hoje? Hoje a gente tem em torno de 30 pessoas. Algumas mais ativas e outras que participam mais por fora. Mas a gente tem aí em torno de mais... Cada um fazendo a sua pata. E como é que começou isso? Começou com um cachorro que não andava e a gente começou a mobilizar na internet por conta desse cachorro. E aí foi que por conta desse animal, todo mundo começou a se reunir. Esse animal não estava mais entre nós, mas a gente acredita que foi um anjinho de quatro patas que surgiu só para unir esse pessoal que está aqui hoje. Certo. E como é que funciona assim? Tem uma sede aqui, tem um local, como é que é isso aí? Não, a gente ainda não tem uma sede. A gente trabalha com lar temporário. Então, cada cachorro, cada gato que está aqui, eles ficam em uma casa. Então, assim, eu disponibilizo, por exemplo, quatro vagas na minha casa. Aí outra pessoa disponibiliza três. Então a gente precisa de mais pessoas. Se você quiser dar um lar temporário, ficar com o animal por um tempo, durante o tratamento, até a adoção, a gente precisa dessa ajuda. Até um dia de que conseguir ter um acerto nas cidades. Mas não é porque a gente tem uma sede que a gente não pode já começar ajudando. Claro. Aí, de repente, alguém está olhando, está escutando esse vídeo, viu o Gleice falando. Quer participar dessa corrente? Como é que ela faz? Ela procura no Instagram ou no Facebook. SOS é o Mix. Deixa um recadinho para a gente, um direto, que a gente adiciona o grupo. Pronto. Beleza. Falou, nossa amiga. Gleice. Valeu aí, parabéns. Obrigada.